Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje eu vou gravar meu material escolar 2019. As minhas aulas ainda não começaram, e a de vocês, botem aqui no comentário. Já se inscreve aqui no meu canal, já deixe seu like se vocês gostaram. Bora pro vídeo. Então gente, eu vou começar pelos meus car... Bé. Gente, eu vou começar da corujinha. Eu achei ele muito fofo e eu peguei. E ele diz quantas matérias? Uma, então vai ficar ciências nesse daqui. Não, esse daqui vai ficar matemática, desculpa. E eu vou deixar aqui matemática nesse. Porque é muito conta e eu não quero misturar. Aí eu vou deixar aqui. Aí eu vou deixar nesse. Ah, deixa eu mostrar aqui as folhinhas. Ó gente, olha esse adesivo aqui. Eu ainda não tirei nenhum. Aí eu já preenchi aqui, ó. Eu já preenchi tudo. Não tudo, né? Eu já preenchi. Aqui é a matéria, a data, conteúdo, data, conteúdo. Tá. Aqui são minestres. Aqui são as notas. Livros. Aqui tem uma corujinha. Aí é assim todas as folhas. Deixa eu deixar aqui do lado. Vamos para o de... Também uma matéria. Esse daqui vai ser para ciências, que é corpo humano. E eu também não quero misturar, que é muita cola. Enfim, se precisar. Aí, gente. Tá só. Um dia eu fui abrir, estava tudo com férias. E eu... Não sei como dobrou a folha. Aí ficou esse risco aqui. O rosto. Sim, ficou. Aí aqui eu já preenchi. Aqui é a mesma coisa que lá. Aí. A carinha de relatório. Isso também em todas as folhas. Aí eu escalei esse daqui. Tinha um outro da... Da... Vai ser uma máscara. Da... Da Mickey. Não. Ai, esqueci o nome desse nome. Da Relo Kit. Que faz muito tempo que eu não tenho Relo Kit. Ai, eu adorava. Eu tinha um negocinho de colocar joias e coisas da Relo Kit. Era uma cabecinha e um corpinho. Aí eu abri a cabecinha e era muito rápido. Esse daqui é o meu carderno de desenho, né? Aqui tá escrito Cinderela. Ah, não. Não sei. Mas eu parece que ele está escrito Cinderela. Aqui, ó, gente. Aqui. Está escrito Cinderela. E ele é da Cinderela, né? Dá pra ver. E é da Disney. Porque ela é uma princesa. É da Disney. Ela, gente. Eu não achei. Queria muito. Mas eu não achei com desenhos. Com figurinha. Não achei. Ai, esse daqui eu não preenchi todo. Eu só preenchi meu nome. Né? Esse daqui eu ia ter que ficar assim mesmo. Assim. Esse daqui, gente, é de Desmatéx. Que eu vou botar português. Português. Ai. Eu vou botar português. História. E geografia. É do Bulldog. A gente... Aqui tá escrito meu pet em inglês. O meu pet em inglês. Né? Que é só... Pet é normal. Aí aqui tá escrito o Bulldog. Aqui embaixo. O Bulldog. E eu achei ele muito fofinho. E ele é de Desmatéria. Eu não precisei comprar muitos cadernos. Porque... Porque eu já achei de Desmatéria. Ai. Olha essas figurinhas. Que lindinha. Eu não vou demorar muito. Porque não sei se vai dar muito pra mostrar pra vocês. Aí aqui eu também já preenchi tudo. Aqui, ó. É um lado cachorrinho. O outro é potinho de água. E ação. Ação muito fofa. Eu não vou mostrar porque o Bulldog já tá acabando. Já... O tempo do vídeo já tá acabando. Agora vem a... A canetinha. Ó a canetinha, gente. Ela veio... Todas essas cores. Eu não vou mostrar na minha mão. Porque senão vai demorar muito. Do ladinho. Agenda. A minha agenda também não achei com adesivo. Aí eu já aqui já preenchi tudo. Aí ela é agenda normal mesmo. Só tem uns... Aí não tem nada... Tem nada aqui. Eu também ainda não escrevi nada. Porque eu não conheci minhas alas. Olha. Ela é de... Ela é pequena, mas tem bastante coisa. O meu estojo. Que tem lápis aqui dentro. Tem lápis, gente. Os lápis que eu não tinha. Dá no meu leite esses lápis? Tá. Aí depois os lápis vai... Os dois de novo. Certo? Gente, um. Aí os dois. Gente, não notem, tá? Tem que cair um pinguinho de tinta. Tem que cair um pinguinho de tijuca. Mas... Tudo bem. Problema. Não vou usar muito ele. Pegue ele porque eu achei ele bonito. Régua. Régua, gente. Régua, régua. Régua. Essa régua aqui é a... É a flexível. Então eu posso deixar ela de várias maneiras. Aí, gente. Dizem que é muito difícil. De usar régua por flexível. Né? Mas eu não acho, ó. É só segurar aqui pra... Não sei. É tipo régua normal. Só que mais mole que a régua dura. Que ela não é mole. A borracha. Aí a borracha é roxa. Essa daqui, a régua, ela é meio roxinha. Meio rosa. Não sei como posso explicar pra vocês. Ela é roxa. Aí ela veio com isso daqui, ó. Que é um... Não sei. Parece um protetor. Alguma coisa. Que veio um apontador dentro. Sim. Veio um apontador dentro. A tesoura. Que não pode faltar, né, gente? A cola eu peguei. A cola eu não peguei. Mas a cola é um tubo, assim, né? O tubo é normal de cola, né? Pequeno. Mas eu tenho cola, tá, gente? Só esqueci da cola. Se eu não me lembro de que eu peguei. Aí, gente. Eu não tô quebrando, tá? Ele abre. Só tem que ter a velocidade. A computador. A gente não pode ver que esse é computador. Só que eu não sabia que a... Barragem é meu computador. Lápis. Lápis. Se eu não conseguir ver todos. Vou mostrar aqui. Gente, eu tô com a lozinha, tá? Se vocês querem que eu faça o meu primeiro dia de aula, é só colocar aqui no comentário. Ai, a gente vai te fechar. Fechou. E por último, a minha pasta. Ih, tava tipo a cabeça. Eu vou abrir pra vocês verem. Ela não é... Ela é espaçosa, mas também não é tão grande. Gente, eu decidi pegar a rosinha, porque eu tinha muita coisa roxa aí. Decidi... Ah, e isso daqui, que eu tinha esquecido, que eu tinha pegado. Foi contra as... Contra o que eu tinha imaginado, porque eu tinha esquecido isso daqui, que é a marca-texto roxo. Roxo. Eu vou testar. Esse eu vou testar pra vocês verem que é roxo mesmo. Roxo. Espero que vocês tenham gostado. Já deixe seu like, se inscreve aqui no meu canal. Um beijo pra todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.